RN 269 Canguaretama Talvez eu pronunciei errado Canguaretama É Rio Grande do Norte Próximo a Natal Não muito longe né Nessa viagem eu estava mais em cima ali Só que tivemos que entrar aqui Fazer o carregamento Completar carregamento Fazer essas atividades aqui E agora sim Continuar a viagem Agora sim dar continuidade na viagem Com a cabeça apontada e direcionada No sentido João Pessoa, Recife Do lado de Maceió Aracaju Bahia É pra lá que nós vamos No sentido Bahia, certo? Dar início nessa viagem aqui Continuando a viagem Continuando a viagem aqui E fazendo esse registro Passando aqui dentro da cidade Já já Em Canguaretama E vamos pegar a BR-101 E fazer continuação da viagem aí No sentido João Pessoa No sentido Paraíba Então Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Calu da Bahia Caminhoneiro Que faço os vídeos pela Bahia Pelo Brasil Viajando de caminhão E hoje estou por aqui Correndo sentado Com o joelho dobrado Vídeo fechado Para não bagunçar o penteado Feliz Nota Está ok Todos os tipos de nota De transporte Tudo está tudo ok E Graças a Deus Eu acho que está tudo Tudo, tudo ok Carga está ok Menos o motorista Que não está ok O motorista Eu acho que não está ok Mas Está dando para o gasto Vai vendo Vixe, que mistério Está dando para o gasto Então eu faço os vídeos aqui Viajando pelo Brasil Na maioria dos vídeos Bahia Viajando pelo Nordeste Todo Vai vendo Vai vendo E o miúdo Na verdade Dos vídeos aí Na geral É pelo Nordeste Todo aí E a gente viaja Para qualquer lugar Do Brasil É só O capa 10 Mostrar a direção Que nós vamos É só ele Pontar a direção Vai para lá Que nós vamos Vixe, que mistério Para onde ele apontar Nós vamos E ele apontou Para o lado de cá Em Rio Grande do Norte Eu vim Carregamos E já estamos voltando Retornando para a Bahia Ilhéus, Bahia Daqui para a Ilhéus Vou fazer Alguns vídeos aí Registrando aí Condições de rodovia Condições De tudo, né? Das condições da rodovia Mostrando como que está O acesso aí Para vocês Para vocês Estarem visualizando E também Aquele que mora Fora da região Mora fora do Nordeste Já está lá Para o lado de São Paulo Rio Espírito Santo São Paulo Minas Não sei No DF Quem mora longe Matar a saudade Da região aqui, viu? Matar a saudade Da região Da qual vou estar passando Tem vários vídeos Por aí Mostrando as regiões Do Nordeste Em vários locais Hoje estou aqui Em Canguaretama Né? Já já no Parabesa E amanhã Depois posso estar Na sua região Posso estar Na sua área Posso estar Na sua Cidade É só ficar comigo Veja os vídeos aí E você vai estar Contemplando Tudo isso aí Certo? Matar a saudade Da região Quem é de fora Quem está morando fora E quem não conhece Ficar conhecendo Através dos vídeos Aí do Calu da Bahia Né? Por exemplo Aqui é uma rodovia estadual Vocês estão vendo Que ela é apertadinha Né? Não tem acostamento Mas o natural De todas as rodovias Estaduais Elas são assim Apertadinha Tudo Mas está valendo Né? O que não está valendo É os buraquinhos aí Né? Tem alguns buracos Mas está de boa Viu? Está de boa E está tudo certo Está tudo certo Para mim Pelo menos Vixe que misto Eu queria desviar Desses buracos aqui Mas veio um veículo lá Não vai dar não Nesse pedaço aqui Ali está cheio de buracos Nesse sentido que eu estou Né? Aí a gente normalmente Joga na contramão ali Para poder desviar Dos buracos Vai vendo Desse modelo Aí os veículos pequenos Já aproveitam e E botam Né? Quando a gente está devagar Valeu tio Obrigado Quando a gente vai devagar Eles aproveitam E já passam E aqui gente É rota de turista Certo? Foi o que que aconteceu aí Chafer Olha o cara Está deixando morrer O carro morreu O cara deixou o carro morrer Gente Aí o povo de trás Acho que é eu errado aqui Porque ele não viu O carro pequeno Aí o povo de trás Acho que eu que fiz A manobra errada Que foi a rodadura ali Eles não viram Aquele carro parado Na minha frente Mas está valendo Eu assumo a culpa Vai vendo Sem ser Sem ser culpado Eu assumo né? Com certeza Eles julgaram eu Falando Ah motorista ruim Com certeza né? Mas eles não viram O carro pequeno E quem levou a culpa Eu Que está cheio de carro Pequeno atrás aí Do caminhão Aí já passou mais um agora Não tem mais Como é uma rodovia estadual Pequena Estretinha e tudo Poucos espaços De ultrapassagem Aí quando tem um espaçozinho assim Ainda que não seja Permitido Eles passam Entendeu? Eles passam E vão embora Vou passar agora Agorinha Por dentro da cidade De Canguaretama E tem amigos Aqui né? Tem amigos aqui E Amigos que trabalham Junto aí né? Amigos assim A gente trabalha Junto aqui Na 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 carga Eles estão sempre Comigo aí Apoiando E um desses Carro pequeno É um deles Passou por mim ali Um desses carros Pequeno aí É um colega Que trabalha junto comigo aí E está tudo certo Eu diminui ali Por quê? Eu precisava desviar Desse buraco No canto ali Na lateral E tinha a mulher Com a bike né? E via um carro Querendo me passar Aí eu reduzi Para ver se ele ia passar Ou não né? Não ia caber Eu Ele e a mulher Ao mesmo tempo Segura aí Segura um pouquinho aí Você sabia que Pela legislação Nós aqui ó Vamos desviar de buraco Temos que dar jogo de seta Sabia? A seta Ela é para ser usada Viu? Ela é para ser usada Não é para ficar guardada Não É Porque a gente tem que indicar O que nós vamos fazer Para aquele chofer de trás A gente tem que mostrar O que é que nós vamos fazer Para eles entenderem Se a gente faz a manobra Sem dar seta Aí é lógico Que o cabra de trás Não é evidente Não vai saber O que é que a gente está fazendo Né? Então O uso da seta É essencial Tá? Temos que estar fazendo O uso dela aí Constantemente Sempre que tiver Uma manobra diferente Fazer uma conversão À esquerda Ó À esquerda Puxa Que mistério Fazer uma conversão À esquerda Ou à direita Desviando de buraco Ou de obstáculo No acostamento Quando tem acostamento Né? Não é o caso Aí Temos que dar O jogo de seta Aí para a pessoa de trás Entender Diz de entrar Na rua lateral Principalmente São vários chofés Aí Motorista novo E já Motorista coroa Que acha que Está tudo certo Faz as convenções Sem dar seta É rato Tem que usar Sabiam? Tem que usar É baratinho É baratinho Fazer isso Dar o jogo de seta É muito barato Custa nada Bom Região Urbana Perímetro urbano Canguaretama Será que eu estou Pronunciando certo Gente? Eu E às vezes Me atrapalho com esse nome Canguaretama É Região Urbana Perímetro urbano Vamos atravessar A cidade aqui Agora E Por motivo De força maior É A rota Que seria A principal Eu não vou poder fazer Porque está Tendo Feira Feira livre Vixe Que mistério Eu amo feira livre Tomar Comer o pastel Caldicano É bom demais Bem Mas eu não vou fazer A rota tradicional Eu vou cortar Por dentro Das ruas Aqui É Porque tem feira Lá e fecha A avenida Fecha a rua E aí não dá Para passar Desse modelo Aí vou ter Que cortar Por dentro Do bairro Eu aposto Que vai estar Cheio de carro Cheio de carro Por conta da feira E tudo mais Talvez eu sofra Um pouquinho Para poder fazer Essa passagem Talvez a gente Passa de boa Vai embora Se eu entrar Aqui A direita Ali A direita Ali Eu vou embora Passando longe Da feira Porém O retorno É lá em cima Ganhar uns 4km Para cima E os 5 Se eu entrar Aqui a direita O retorno É longe Eu vou entrar Por aqui Que já Vou de frente O retorno Vamos ver Se vai dar certo Se eu consigo Passar ali Com o tanto De veículos Parado Na rua Opa Vai Valeu Coroa A mulher Parou E tal Vou lá A feira Logo na frente No segundo Quarteirão Mas aí Eu vou cortar Pela rua De trás Aqui Entendeu Por de trás Da igreja Ali Catedral A igreja Católica Cortar Por trás Aqui E botar Acelerando Por aí É daqui Para frente Que eu tenho medo Da quantidade De carro Parado Entendeu Venha tio Venha É daqui Para frente Que eu tenho medo Olha ali Tanto de carro Até parado No meio Da rua Estão Que mistério Vou vontade De ir lá em cima Na BR Lá em cima Viu Olha só É caminhão Pequeno Mas tem Esse negócio Aqui Vem Pode vir Agora deixa eu ir Um pouquinho Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Senão a gente fecha o trânsito Aí Nem vocês passam Nem eu vou Aí pronto Limpou Eu deixei Eles passarem Agora eu passo Desse modelo Fiz amizade Aqui com um jovem Ali Que Gravei um Comprei um pendrive Na mão dele Ali na feirinha Ali atrás Do outro lado Ele salvou Gravou um pendrive Lá Colocou Umas músicas Para mim Foi top Foi bacana Fiquei lá Batendo papo Mas jovem É bom de mexer Com isso Sabe Sabe Mexer nesses Negocinhos Tudo aí De internet Tudo mais Tem facilidade Muito grande Eu agradeço Ele até Se inscreveu No meu canal Ele ficou sabendo Lá Que eu tenho um canal Eu taco a camisa Também do canal Aí ele Ficou ligado É por aqui Viu Até que Quando desobstruiu A via Passei rápido Só tinha um monte De carro aglomerado Lá na hora Vixe que mistério Agora aqui Que eu vou quebrar Quebrar Venha tio Venha Venha Senão não dá Não Venha Dá para passar Um avião Aí Se você vier Devagar Assim Não vai Passar Tão cedo Olha O cara Parece que é Domingueiro Não tira o carro Da garagem Não Tá com medo Dois palmas De cada lado E o cara Não passa Tomara que não Vinha ninguém Lá agora Tomara que não Vinha ninguém Agora Para eu sair Agora se vier Vai ter que Esperar Pronto Gente Aqui agora Graças a Deus Tudo certo Viu Passei a região De feira Da feira Aqui agora É só acelerar Mais um km Ou dois Eu chego na rodovia Na BR-101 E daqui para lá É só motivo De ir embora A parte tensa Já passei Quero avir A parte tensa De trânsito De muito veículo parado De feira Eu queria ter ido Na feira Na feira Mas Eu dei stop No vídeo Só um pouquinho Por conta do som Daquele carro De som A gente tem que Tirar um pouco Desse Som Ambiente Às vezes Não fica gatinho Por vídeo Mas é isso Cidade de Canguaretama E vamos Continuar a viagem Eu já vim lá de cima De São José São José que chama Eu estava lá em cima Lá Aí Agora vamos Continuar a viagem Eu estava lá em São José Fizemos carregamento Por lá também E agora aqui Finalizado E vamos embora A rua como que é Você estava observando Que não tem espaço Para dois veículos No mesmo sentido Aí vem Uma fila de carro Lá atrás E os caras Tudo doidos Para mim passar Tudo doido Para me passar Eu não posso fazer Muita coisa Né Aqui só tem que Continuar Continuar Minha viagem Aqui Devagar Devagar Ótimo E quando der Para eles passarem Eles passam Né Não é isso Quando der Para eles passarem Eles passam Eu só tenho Que continuar Aqui Chegar na BR E desembola O trânsito Aí tudo certo Cada um Vai para o seu lado E pronto Uma coisa é certa Sabia? A rapaziada Por exemplo De veículo Pequeno Teria que ter Né Um pouco de impaciência Às vezes Com chofezada Do volante grande Porque A chofezada Do volante grande Eles A gente Não A gente Não pode Estar Em alta Velocidade Dentro do trecho Urbano Porque Se alguém Parar Na nossa Frente De repente A gente Não consegue Parar Se uma Criança Correr Na rua A gente Não consegue Precar Então Às vezes Também A gente Está No perímetro Urbano Que a gente Nem conhece Entendeu? Então Tem dessas Coisas Também Aí Para a gente Que a gente Tem que ter O cuidado A gente Tem que ter O cuidado De andar Devagar E tudo Aí As pessoas Que Estão Atrás Que estão Vindo Aí Tem só Esse tipo De paciência Com a gente Entendeu? Com o chofer Do volante grande Aí Ok? Pegou Informação? Muito Obrigado A todos Vocês Aqui Chegamos Na BR-101 Chegamos Na BR-101 Eu preciso Ir Para o outro Lado Né? Eu preciso Ir Para o outro Lado Que está Logo Ali O retorno O retorno É logo Aqui Então Longe Aí Eu já Joguei Para o outro Lado Porque Aqui Eu saio Devagar Né? E Deixo A faixa De lá Livre Para quem Quiser Desembolar Suas velocidades Aí São viagens Olha Esse Estava Junto Comigo Na Cidade Aí Uma Ambulância Estava Vindo Junto Comigo Aí Ai Ai Graças A Deus Perímetro Urbano Já Saímos Já Saímos Agora É só Motivo De Acelerar Partiu Bahia Quem Viu Falando Bahia Vai achar Que eu sou Torcedor Do time Da Bahia Né? Mas não Não sou Viu? Não sou Eu Agora Posso Aqui É BR-61 Gente É Desse Modelo Aqui Até Aracaju Né? É Desse Modelo Aqui Saindo Aqui Do Rio Grande Do Norte Travessando Paraíba Aí Travessando Pernambuco Travessando Alagoas É Lógico Que lá Em Alagoas Tem uns trechos Lá Que não Está Duplicado Ainda Tem uns Territórios Lá Que ainda Não Está Pronto Mas Estão Fazendo E aí De Alagoas Por diante Vai embora Chega Na Bahia Tudo de bom Tchau Obrigado Aqui eu vou devagar Porque essas cabeceiras de ponte Pula muito Chacoalha muito E aí como eu estou de carga alta No caminhão Se pular isso aqui A carga voa Derrama Derrama muita coisa Para dentro E também A mola Sofre Mola Que o caminhão Não aguenta Vai vendo Vou finalizar Agradecendo Muito obrigado A todos Fiquem na paz Com Deus Aqui Tchau Obrigado Que Deus abençoe A todos vocês Em nome dos três Que Deus abençoe